E on and on we'll go Fala aí galera, tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Rafa, mais um vídeo aqui do canal, seja bem-vindo Hoje galerinha, um vídeozinho rápido, de uma nova série que vai estar começando aqui no canal Rumo a lendária, como vocês puderam ver ali, eu cheguei aos 2.600 troféus 2.600 troféus, meu recorde era 2.500 Vou chegar no 2.700, eu lanço outro vídeo, 2.800 eu lanço outro vídeo Até eu chegar na Rumo a lendária E é isso aí Olha o replay aí, vamos começar aí Vamos lá É difícil, não é difícil Mas é o deck comum, sem cartas lendárias Taquei os goblins Deram algum danozinho A valquíria dele veio Taquei o cavaleiro por trás Algumas arqueiras Ele veio com o príncipe E vai levar a minha torre? Será? Olha o tanto de tropa Consegui defender ali O príncipe dele veio E deu um belo de um dano na minha torre Ali foi brabo Vamos lá Os goblins foram Foram corredor desviado com o canhão Velho Canhão tá osso A mosqueteira O canhão agora vai sofrer redução De vida Então vai facilitar muito Porque é uma tropa muito barata Tem bastante vida até Ticou meu cavaleirozinho lá Com a arqueirazinha Dando um danozinho Tirou uma grande quantidade também De dano da torre dele Vamos ver aí Taquei meu coletor ali no meio Se ele mandasse corredor Alguma tropa Viviaria Foi gerando elixir Ele tacou o príncipe E a valquíria Eu toquei umas tropas ali Pra tentar Esse raio Esse choque Eu não gosto Não tira muito dano Mas atrasa muito Contra mim Eu odeio esse troço Eu tenho a valquíria Outra valquíria O príncipe dele não deu conta Vamos lá Partimos pra cima Da torre com tudo Vamos lá Será que a gente derruba? Derrubamos Agora o que? Só segurar galera Infelizmente aqui na Na arena 7 Cara Uma torre é o suficiente E você tem que segurar Se você Fogando ansiosos Cair pra dentro Vai dar ruim Aqui é difícil dar 3 estrelas Vou te falar Só sem internet do cara Cair mesmo Então esse aí Ganhamos a batalha E essa batalha Me levou aos 2600 troféus Uma pausazinha aqui rapidinho O clã tá aí Se vocês quiserem Fazer parte do clã E do canal A família revolta total A gente é do Clash of Clans também Se você tiver Uma vila boa E quiser Boa não Bem upada Que eu digo Quiser participar do canal Também Do clã Também será bem vindo Tanto no Clash Royal Quanto no Clash of Clans Então é isso galera Valeu Um forte abraço